Fala aí pessoal, tudo bem? E seguinte, como prometido estou aqui para trazer o vídeo de The Guia completo com a localização de todos os bonecos de neve que chegaram no GT Online nessa atualização. E esse evento funciona da seguinte forma, há 25 bonecos espalhados pelo todo o mapa. A cada boneco destruído você vai ganhar 5 mil dólares e destruindo todos eles você ganhará mais 125 mil dólares. Ou seja, no total serão 250 mil doletas. E mais o traje do boneco de neve que será adicionado ao seu gorda roupa depois de todos os destruídos. Então fique com o vídeo da localização de todos eles rapaziada. E mais o traje do boneco de neve que será adicionado ao seu corpo. E mais o traje do boneco de neve que será adicionado ao seu corpo. E mais o traje do boneco de neve que será adicionado ao seu corpo. E mais o traje do boneco de neve que será adicionado ao seu corpo. E mais o traje do boneco de neve que será adicionado ao seu corpo. E mais o traje do boneco de neve que será adicionado ao seu corpo. E mais o traje do boneco de neve que será adicionado ao seu corpo. E mais o traje do boneco de neve que será adicionado ao seu corpo. E mais o traje do boneco de neve que será adicionado ao seu corpo. E mais o traje do boneco de neve que será adicionado ao seu corpo. E mais o traje do boneco de neve que será adicionado ao seu corpo. E mais o traje do boneco de neve que será adicionado ao seu corpo. E mais o traje do boneco de neve que será adicionado ao seu corpo. E mais o traje do boneco de neve que será adicionado ao seu corpo. E mais o traje do boneco de neve que será adicionado ao seu corpo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.